Dona Ipássia, sua fruta pode ser comida? Sim Mas depois... O que ela quis dizer com isso? Olha aí! Aquela gentinha comeu a maçã! Olha ela! O que é dessa fruta? Olha a cordela! Por que você fez isso? Você ficou louca? O que é isso? Simbrome de simbrome! A Oxinol comeu uma fruta camaleônica, né? E nossos heróis não podem ir embora da Ilha Rá-Tim-Bum antes que ela tome um antídoto, tá? Se é que ele existe, tá? Isso é o que veremos a seguir, viu? Sinim-Bum é uma espécie de camaleão que vive no Brasil Camaleão é um bicho que muda de cor para se camuflar, certo? Ai... Me acorda, me acorda! É, ô lindinha! Não precisa ficar tão desesperada assim! Ah! Você não acha melhor agir? Não e não! Eu não quero passar a vida toda feito lustre de discoteca! Falou! Partida tá adiada até a gente conseguir o antídoto! Pergunte a mulher de Anansi! A mulher de Anansi! A mulher de Anansi! A mulher de Anansi! Quem será essa mulher? Sim! Ah, eu sei quem deve saber! Falou! Ò lindinha... Conhece o antídoto para a Síndrome de Sinim-Bum? Puxa... Eu acho que alguém vai ter que falar com aquela areia estressada, né? Alguémtem cara pálida, ela disse que só conta pra aquele cumpridão que não quis conversa comigo. E o antídoto? Síndrome de Sinimbu É fácil de resolver E sabe como se deve proceder Que legal, valeu, valeu Ouça bem e não esqueça Junte sete gotas de chuva Sete gotas de rio Sete gotas dos olhos Sete gotas de mar Sete gotas de trabalho, sete gotas de sabor E como sete é o número das cores Do arco das cores, lá vai Pra terminar o trabalho Sete gotas de Orvalho 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 Ai, ai, ai Atenção, tá na mão É só misturar, sete gotas De água do mar, do rio De chuva, de lágrima De suor De saliva E fim de papo Fim de papo furado Como assim? Como assim? Ele fingiu que esqueceu de ingrediente As sete gotas de orvalho Porque só dá pra conseguir Orvalho de manhãzinha Ó, só faltam as lágrimas Mas isso é mais fácil, né? Bom, o orvalho é só amanhã de manhã O orvalho é só amanhã de manhã Orvalho é só amanhã de Maria Tchau, 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 tchau.